Não colocamos dificuldades para que isso pudesse acontecer de verdade. Queria parabenizar toda a equipe da Regulação Fundiária, na figura da Ronyar, na figura do Joel, que com todas as dificuldades, porque gente, setor público, como a gente vai dizer, não é fácil. Setor público, uma cidade que tem dificuldades e cobre, como é Caxias, é ainda mais difícil. Mas isso não impede que essa equipe desempenhe esse trabalho de estar entregando resultados. Muita gente tem a figura do servidor público como uma pessoa que não faz nada. Não. A equipe da Prefeitura de Caxias sempre entrega resultados. A Regulação Fundiária é um grande exemplo disso. Assim como as nossas secretarias, a controladoria, a Secretaria de Governo. Aqui é um governo que a população necessita falta, porque tem muito trabalho. Trabalho que é planeado pelo nosso prefeito Fábio, que hoje, por um problema de saúde, não pôde vir, mas mandou a Amanda, que falou muito bem e também representa o pai, quando ele não pode estar presente. E esse trabalho, no primeiro governo, ele pôde acontecer, porque a gente tinha uma grande equipe, na época o professor Chiquinho, nosso professor, foi secretário de assistência social e tinha na Câmara, o nosso amigo Fernando Capuleto. Foi presidente durante os quatro anos. Todas as dificuldades burocráticas da falta de lei, ele ajudou a resolver, ajudou a convencer os pais, de como isso era importante para o município, de como era importante para o município que as pessoas sejam de fato donos dos seus direitos. E com isso, o município de Caxias, hoje, tem uma legislação que permita que a prefeitura trabalhe e que a população tenham seus direitos. E isso é mérito de quem teve a frente daquela casa e trabalhou, não de maneira insuficiente, mas trabalhou com posição, com independência, junto da prefeitura e pela população. Engagir!